Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smiley One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o que? Clique aí no primeiro link da descrição. Por favor, escolha um herói. Boa rapaziada, esse é o mesmo de minha zona. Cara, eu gosto muito desse boneco, velho. Mais o late game dele, né? No early game, eu não gosto tanto, cara. Cara, caímos aqui com o BZK It's Rincant, cara. Esse cara é o cara. Ele pega bronze. Ó, rapaziada, esse cara pega bronze nas PT. Fica negativo. E vai dar chat em quem jogou melhor que ele ainda, cara. Vocês botam a fé nisso, mano? Vocês botam a fé nisso, cara? Esse é o cara, mano. Não foi comigo que aconteceu, tá ligado? Mas... Aconteceu aí. Eu achei engraçado pra caceta, tá ligado? O que eu vi lá dando no chat foi... Pô, tá dando no chat, né, mano? Beleza. Jogou mal, jogou mal. Vamos ver. Vamos ver a partida como foi. E o cara tava bronze. WTF, velho? Foda, velho. É foda. Ah, ele mandou pra mim que eu sou um youtuber patético. E que... Pra mim sair do Mítico 3, pô. Ele fala até o Mítico 3 porque ele chegou no Mítico 2, tá ligado? Aí, ele fala... Vou falar Mítico 3 porque eu já peguei Mítico 2, então... Meu Deus. Tapata ela. Caraca, acho que ia dar pra pegar, velho. Eu falei que foi armado, só catar pra aqui, meu parceiro. Ih, qual foi, mano? Olha esse Guzio. Esse Guzio me dá estaquilo, hein, mano? Afobou, meu parceiro. Eu de Guzio. Bora, bora, bora. Ergocêntrico, ergoísta. Caraca, o Itamon foi solado de ult. Para farmar, mano. Eu tenho que farmar, rapaziada. Minha é um boneco de farm, mano. Caraca, esse cara tá fazendo... Ah, mas meu blue... Ah, eles resetaram. Resetaram o bagulho, mano. Tá bem. Eu olho pra mim, eu lembro do Zeke e do Melee. Ah, bora fazer isso aqui, mano. Cola aí, ô... Ô rim. O que? Quem é o cara, mano? Olha o rim como vai. Mano, ele volta em alguém aí. Nice. Peguei um aqui, peguei um aqui, peguei um aqui, rapaziada. Nice, fechou. Kim é o cara, mano. Rapaziada do céu, velho. Alguém já caiu com ele aí, mano? Comenta embaixo se já caiu com ele, velho. Ele fez uma coisa desse tipo, mano. Não é possível que ele faça isso só com... Ai, velho. Youtuber patético. Seu falido, youtuber falido. Você é um falido, cara. Nossa, cara, eu não vi no meu Reddit. Sai fora, mano. Meu Reddit. Vai ser só lá de novo. Mano, esse incluso se perdeu, velho. Por que tá focando a Rafaela? Rafaela falou alguma coisa pra ele, mano. É, novinha. Relaxa, mano. Eu bato aqui pra te dar aquele help. Aquele help que você precisava, meu parceiro. Rapaziada, boa juventude na mão. Bora fazer outro item aqui. Putz, deixa eu dar uma farmada nessa barricada aqui, mano. Mano, esse pau leva sua torre, hein. Ai, levei a torre, vi. Segura. Mano, eu vou formar sua wave, mas não me leva mal, tá? É pra você rotacionar. Bora, bora, Clint. Rotacionei, mano. A gente dá uma ajuda aí, mano. Ah, deu um tempinho pra você ficar... Ficar de boa. Uma barata pela wave, tá certo, né, pô? Isso aqui vai dar um... Tá playboy, hein. Nossa. Ah, ele chamou pro domínio ainda. No solo. Vou limpar esse mid aqui e vou descer pra torre, rapaziada. Coloca aqui, mano. O que é o Cecilio aqui? Emanito, ó. Está sentindo o meu cheiro? Caraca, ruim, mano. Pegou o corte, o corte. Ah. Isso, ledito, manito. O pai já está ficando forte, hein, rapaziada. Mano, eu amo esse boneco, velho. O cara com o guia, velho. Minha pitada é muito bom, velho. Nossa, destontado, eu não vi. Caraca, mas o pai está forte, hein. Tá, Johan, que é útil de todos, fi. A Lez está levando tudo lá embaixo, velho. Nossa, eu quase acabei tendo o terceiro item já, mano. Tá, Joe. Vou farmar um pouquinho, rapaziada. Manito, você não sou ladito no próprio... Domínio, manito. Que feio. Mas, rapaziada, terceiro item na mão. Bora apagar, arrasar. Por que ganho? Sai de chute. Por que? Kurita, né? Vamos curar no ataque básico. Basicamente é isso, mano. Mano, esse Goose não tá trollando, mano. Que isso, mano. Esse Goose não tá trollando. Fua, rapaziada. Não é normal não, mano. Pra um ADC, Django. Não é qualquer ADC, Django. É o Shoto na Django. Pô, você me respeita, cara. Cara, que ele me stunou ainda. Te pego, hein, danado. Corre, fi. É o Shoto de Mia, pô. Não é qualquer cara de Mia. Tá maluco. Cala a boca. Mano, esse cara tá trollando, rapaziada. Por que ele tá trollando? Agora essa é a pergunta. Por que ele tá trollando? O que que falaram pra ele? Ele vai me puxar, mano. Mano, eu vou ficar full build, mano. O pai vai ficar... O pai vai ficar muito forte, mano. Bora fazer esse Lorde aqui, rapaziada. Deixa o Tamuz lá, mano. Deixa ele apanhar um pouquinho. Quem matou, velho? Qual foi? Nossa, velho. Ó. Tá, Django. Vai, tanca a torre. Se segura. Ele tá treinando o combo, pô. Pai, tá level 15, já tá, Django. Você destrói a torre. Corre, meu parceiro. Corre pra te pegar. Quem vai enfrentar o campeão? Eu quero você. Ou você também. Pode lutar, meu mano. Pode lutar. Ah, gol foi. Roubou meu triple. Ihihihi. É isso, rapaziada. Dale, 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 dale. Cara, muito bom. Minha fidada, cara. É o inacerto, né, velho? Tá louco. Bom, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Se gostou, likezão. Eu vou ficando por aqui, fezinho aí. Tchau. 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 Tchau.